Faz o certo! Vai, meu soltarei! O melhor pra você cantar! É um palmo de pau! Vai chegar, vai chegar! Pra dançar comigo! Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que te esmergou Iluminou a minha vida E se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva a dia inteira E ainda molhou no chão Por uns dias e se foi Foi um vento de sol Me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será Será que vai sembrar de mim Quando este pé dançar Ou mesmo com alguém Será Que vai sembrar de mim Também te fiz feliz Os nossos dias Que a gente se andava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte era o nosso amor